Nós estamos em uma espécie de berçário onde você vê ilhas em torno e aqui também uma piscina natural onde os turistas vêm para observar essa formação que é constituída de calcário curiundo de mariscos, ostras que foram se solidificando ao longo dos séculos e aqui as formações erosivas em função das marés que somem ou descem você vê também uns bichinhos, olha aqui um caranguejo, vamos chegar perto e ele vai se evadir, olha aqui no centro do vídeo um caranguejinho, outro ali escondidinho, um escurinho, mas esse aqui está mais olha só, ele de pertinho o que nós estamos fazendo aqui é de certa forma impactante, pode atrapalhar esse berçário mas de qualquer forma fica registrado aqui a beleza desse lugar e a fascinante experiência de estar em contato com o berçário de crostraços, mariscos, caranguejos e tudo aquilo que o mar nos oferece eu estou coletando aqui uma informação que essa aqui é uma das poucas partes que está intacta, né? que é inteira com visitação ainda inteira, se você for ver em boa viagem já está bem desgastado porto e galinha está se desgastando e em outras partes que foram liberadas a visitação também estão desgastando como você vê você chega ali na frente, você vai ver que mais pra frente tem uma churrasqueira aqui em cima e o coral, ele não tem resistência a esse tipo de calor, ele não tem uma proteção natural para cinzas para essa quantidade de agressão que ele recebe ele tem resistência para o seu ambiente natural, para a sua agressão natural da natureza mas a humana em si não, ele não tem tanto que ele está aqui onde você vê que ele é complexo, ele é fechado em grande extensão meu nome é Braulio Caboso Silva, estou falando aqui de... da Mandaré, Pernambuco, para frente da UNBFG